O que será que marca um novo tempo? Foi o que já mudamos juntos? Ou é o que vem pra ir? Pra acompanhar o futuro não dá pra ficar parado. O tempo voa, a vida passa. E você vai ficar aí só olhando o movimento? Vem realizar seus planos, vem com a gente. A Caixa tá aqui é pra te apoiar no que vier. Não importa se o futuro é daqui a uma hora ou daqui a alguns anos. O que importa é que nós vamos estar lá, juntos. Vem 2019, vem futuro. Vem 2019, vem futuro.